E tem mais uma área em risco de desabamento lá em Aparecida de Goiânia. Os moradores do Jardim Miramar estão muito preocupados e o repórter Marcos Gouveia foi lá. Vamos ver agora como está grave essa situação. Estamos na Rua Sem, no Jardim Miramar, em Aparecida de Goiânia. Na descida pela pista, parece que tudo está tranquilo. Mas no fim da rua, apenas este pedaço de madeira nos indica o perigo ao redor. A erosão toma conta do espaço e uma imensa cratera se formou. O asfalto cedido está repleto de rachaduras que só de encostarmos o pé se solta. A Elisânia mora na casa em frente com as filhas, a poucos metros da erosão. E de quatro meses para cá, a situação só tem piorado. Só tinha mato, né? Aí quando eu vi a chuva derrubando tudinho, eu entrei em desespero. Aí eu gritei socorro mesmo para os vizinhos. O dono da casa veio, mandou a patroa aqui, mas não resolveu nada, não. Quando está chovendo de noite, eu não durmo, não. Fico só pensando, né? Às vezes eu venho aqui fora para ver se o buraco não está chegando perto da minha casa, né? Com medo. Casas estão sendo colocadas à venda. O poste de luz corre o risco de cair pelas rachaduras ao redor. E bem ali, naquele mato alto, a gente observa resquícios do chão do que um dia foi uma casa, engolida pela erosão. Todas essas manilhas de concreto estavam conectando essa tubulação de esgoto, mas foram engolidas pela erosão. Esse trecho onde eu estou pisando aqui, a gente tem que tomar muito cuidado para não desabar. Agora você imagina toda a água da chuva que vem lá de cima, arrastando esse asfalto para dentro da erosão. As pessoas não podem caminhar por aqui porque correm o risco de serem engolidas pelo buraco. Aqui até já morreu duas crianças aqui, uma de sete e a outra de cinco anos. Morreu aqui e levado pela enxurrada. Caiu no buraco. Caiu no buraco aí. E aqui não tem como, porque você está vendo. Olha o tanto que está descendo essa erosão, vocês também estão vendo aí. A prefeitura deve cuidar da gente, criatura, que nós sofrem aqui. O João Antônio mora no bairro há 17 anos e comentou que os estragos não param por aí não. Rachaduras começaram a aparecer na casa dele. A gente gasta o dinheiro que a gente custa ganhar, reforma a casa da gente, arruma o tempo. A chuva vem, cadê a erosão? Vem e racha a minha casa toda de novo. A casa da minha filha novinha aqui está tudo rachada. Cadê a erosão? Se eles não arrumarem a erosão aí, tudo está enrolado. As imagens e o depoimento dos moradores revelam a gravidade de uma das maiores áreas de risco do município. E a intervenção da prefeitura é aguardada. Bom, a Secretaria de Infraestrutura de Aparecida de Goiânia enviou uma nota onde explica que o local foi isolado pela defesa civil devido ao rompimento de um bueiro. As obras de recuperação da galeria pluvial vão ser realizadas após a estiagem para garantir, aliás, após o período de chuva, né, para garantir a qualidade da estrutura e também a segurança dos moradores. Obrigado. Obrigado. Obrigado.